A audiência pública promovida pelo vereador Mauro Rubem, na quarta-feira 24 de agosto, discutiu a regulamentação profissional de técnico em vigilância em saúde. O evento reuniu, de forma híbrida, representantes do Instituto Federal de Goiás, IFG, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás e também profissionais e estudantes da área de educação e saúde. O técnico em vigilância em saúde pode atuar em instituições de saúde, agências de vigilância e setor público. Em Goiás, a formação profissional é oferecida pelo IFG, nos Campos Goiano Oeste e Águas Lindas. Criado em 2016, o curso, integrado ao ensino médio, já formou 74 profissionais no Campos Goiano Oeste, mas eles enfrentam dificuldades para conseguir uma vaga na função ou participar de concursos, já que a profissão não é regulamentada. A formação que a gente oferece no IFG, do curso técnico em vigilância de saúde, é para as quatro áreas da vigilância, sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e ambiental. E como não é conhecido, as empresas e o Sistema Único de Saúde, as prefeituras, não abrem o concurso ou a vaga específica para o técnico formado nas quatro áreas, porque não existe a regulamentação da profissão. Apesar do curso, está devidamente regulamentado no Código Brasileiro de Ocupações. O diretor-geral do Campos Goiano Oeste informou que, desde 2019, o IFG vem buscando apoio de órgãos públicos para a criação do cargo e regulamentação da profissão, e destacou que o trabalho está rendendo frutos. Recebemos o retorno da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que diz da possibilidade de iniciar a elaboração de uma minuta para a criação desse cargo, porque é do interesse, tanto da Superintendência de Vigilância e Saúde do município, quanto da própria Secretaria Municipal de Saúde, por conta da especificidade do trabalho desse profissional. É um profissional extremamente importante, porque boa parte dos servidores, eles não têm essa formação, porque é uma coisa muito nova, muito recente, e isso vai auxiliar muito. Então, a gente precisa pensar em concursos públicos visando já essa profissão. Por isso, da importância dessa regulamentação. O vereador Mauro Rubem falou sobre a importância do trabalho do técnico em Vigilância e Saúde e firmou o compromisso da Câmara de trabalhar pela regulamentação da profissão. Nós queremos que influenciar deputados estaduais, deputados federais, o Congresso, a regulamentação que essa profissão precisa, e influenciar a Prefeitura de Goiânia para criar o cargo, porque ela pode criar o cargo já de técnico em Vigilância e Saúde, de oferecer concurso público, por exemplo, abastecer as secretarias que precisam, porque são diversas. Ao final da audiência, o vereador Mauro Rubem e os diretores e alunos do curso técnico em Vigilância e Saúde do IFG decidiram fazer um abaixo-assinado solicitando a regulamentação da profissão na capital. O documento será entregue à Secretaria Municipal de Saúde e também a prefeituras da região metropolitana. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.